E qual que é o nome do jogo que eu comprei, né? Ixi! Tô com medo de ficar muito alto. É, abaixa isso aí, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, que jogo é esse? Isso é bacana. Bom, bem-vindo, galera. Eu estou aqui com minha mãe. Essa é a Andressa Jorna. Eu saí da barriga dela e do saco do meu pai, que é o Peter Jorna. E eu decidi, galera, trazer agora um jogo de terror com ela. E eu botei a luz meio escura, né? Porque dá uma certa tensão de terror. E vamos com o jogo, então, né? Já se inscreve se você é novo no canal, porque... Pelo amor de Deus, eu sei que eu me imagino. Eu já tô vendo a minha mãe gritar muito nesse vídeo. Então, vamos lá começar. Gente, eu tô usando esse fone aqui. É que é bem mais ou menos. Você não quer usar esse lado, não? Porque esse lado tem um negócio assim. Não, não, não. Vamos lá. Então tá bom. Jogar no anfitrião, jogar... Juntar seu jogo. É, você decide. Único jogador. Único jogador, né? Por certeza, né? É, bom... Por que eu tava aqui? Tá, eu cheguei aqui de... Ai, meu Deus. Aumenta mais, podia aumentar mais. Vai ficar mais jant, hein? Então é o jogo? É Passify. Qual é a parada do jogo? Sei lá. É uma... Eu entro nessa casa... Meu Deus, com calma, garoto. Garoto. Ai, gente, que entra aí? Eu... Então, assim, vamos dar mais uma volta só pra checar aqui. Nossa, é óbvio que... Ó, e... Não, 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 volta. Aí, ó. Aí não abre, não? Olha, tem uma boneca ali. Porta trancada. Ah, então lá naquele lugar mesmo, ó. Será que você tem que coletar de bonecas? Não sei. Eu imagino que deve ser alguma coisa assim. Ah, tem como correr, não. Eu esqueci. Fica craque nesse negócio aí, porque... Caraca, essa casa é gigantesca, mano. Olha aí, olha aí. Aí tem outra coisa. Breno, você tá pedindo. Você vai tomar um susto. Eu tô machucionado, mano. Ai, que susto. Eu tô machucionado, mano. Ai, que susto. Aí, ó. Tem uma caixa, tu viu? Tem uma caixa aí. Não, mas não tem como usar ela. Ah. Tenho certeza que não dá pra abrir aquilo lá, não. Ih, tchau, tem um carro ali, tu viu? Eu sei, avó, avó, avó. Vem se não tem alguma coisa que ela vai falar. Eu já fui, já. Eu cliquei e o cara falou, vai, por favor, checar a casa. Você faz tão rápido que eu nem li. Bom, vamos lá, então. Quatro a casa aqui, a chave. Eu fico tontinha. Ai, ai, ai. 15 de novembro de 1889. Eu tentei salvá-la, mas fracassei. Estou desistindo. Estou desistindo. Eu juro trazer Gretchen de volta, mas temo que a garota esteja perdida para sempre. Olha, gente, não entra aí. Você não molhou o resto do lugar. O que você não molhou atrás de você? Eu não tenho medo disso, mano. Olha, já temos uma boneca aqui, já. Olha, eu peguei uma boneca, já. Por que que servem essas bonecas? Funerário Ludelli. Oferecendo serviço em um momento de necessidade. Recuperação, agente funerário, cerimônia, enterro, cremação, agende uma consulta. Nós também oferecemos serviços particulares. Serviços particulares? Falta naquele negócio. Opa, peguei madeira. O que é isso? Ganha, sei lá. Nossa, você se prepara que você vai tomar um susto. Estou morrendo de esmerda. Aí. Opa. Não, não. Só uma bandeja. Nossa, você vai muito rápido. Você sou eu que estou indo embora. Passinhos. Uma espada. Não, não tem como pegar essa espada. Tá, beleza. Tem um saco de lixo aqui. Aí tem uma outra porta aí. Uma outra cadeia aqui. E a chave do porão. Beleza, onde é que tem essa chave, mano? É, vai lá para aquele... Não entra na escada ainda, não. Isso. Opa. Opa. Você escutou isso? Acho que foi uma boneca. Ó, tem um... Foi uma parede. Eu pensei que era, sei lá, um fantasma. Ó, o Pedro deu um susto na minha mãe. Opa. Não dá para pegar esse cabo de vassoura aí, não? Não dá para pegar essa vassoura aí. Ó, tem um armário aqui. Vê se dá para se esconder, abrir. Não, não tem como. Eu acho que você vai ter que subir aquela escada mesmo. Tá, eu acho que a gente veio daqui, né? Ó, aí, ó. Aqui. Esse armário tem alguma coisa? Chave do porão. Porra outra porta. Agora você vai ter que subir a sua escada. Tá bom. Você não pode andar com aquele pau na mão, não? Não, tem como pegar. Cara, já é uma porra, amor. Tem certeza? Se eu estou no lugar desse cara, eu não estou me chegando. Com certeza. Você dá uma paulada no fantasma, sei lá. Ai, dá, mas eu tenho que subir. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Ah, você tá ligado, vai embora. O que é isso? Acho que eu vou dropar. Pronto. O que é isso? É no sério. Ai, que medo. Cadê essa mulher? Ai, meu Deus, que susto. Ai, meu Deus. Estou com medo. Opa. Ai, ai. Eu estou com medo, gente. Para que serve essa boneca? Ih! Ai, nossa. Estou passando mal. Estou aqui. Calma, e agora? Vai devagar. Será que eu tenho que seguir ela? Ó. Porta também. Ó, tem um negócio ali vermelho. Olha. Calma. Eu desdropei o bonequinho. Será que ela faz como... Você leva a susto no meu? Ué, que força? Pode. Se esconde de novo. Não vem, não. Ai, meu Deus. Que nervoso. Dá a volta. Dá a volta. Pega a boneca de novo. Que boneca? Aquela boneca. Ah, ela está vindo atrás. Eu não sei o que eu faço agora. Ah, não sei o que eu faço agora. Não sei o que eu faço agora. Calma, calma. Ela voltou. Ai, cara. Estou cheio de arrepio. Ela voltou, ela voltou, ela voltou. Tá, tá. Tá, beleza. Olha aí. O que ela vai fazer? Que barulho é esse, mano? É a boneca lá em cima. Ai, meu Deus, cara. Ai, mãe, que susto, cara. Jesus Cristo. Eu vou, né? Eu vou. Essa mulher fica me seguindo, cara. Ela está indo ao seu lado. Cuidado, eu não sei. Ela vai descer de novo. Mano, eu não sei o que eu faço. Sobe. Por que você tem mais de ficar de costas? Pega a boneca. E agora? Vai até o finalinho e depois... O quê? Vê o que tem nesse caderno aí. Eu não tenho medo disso, mano. Então, onde é que está vendo isso? Deixa eu abrir essa porta. Ai, meu Deus, que isso vai fazer, cara. Eu não sei, eu estou vendo aqui. Ai. Aqui, olha a chave. Chave do salão. Ai, beleza. Mas aí você vai sair um grão. Entrou assim, garoto? Eu vou, vambora. Isso é um monstro atrás. Eu não sei, abrir. Ai, pega, pega. Ai, que barulho é isso? A gente parada no chão, garoto. Eu não tenho medo disso, mano. Ai, eu não sei o que eu faço. Ai, pronto, ela pegou, ela pegou algo branco. O que mais? Você não faria? Sai daí, entra pra porta. E agora? Ai, pronto, tá. Fica parado. Mãe, eu estou sem um fone, eu não estou escutando nada. É, peraí. Aqui, né, 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 né. O que eu faço? Tem que seguir essa boneca? Pronto, peguei, peguei. Tá, para, para. Aqui, uma chave. Chave do quarto? Você tem que ler o objetivo, se você tem que salvar. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Olha, tinha outra chave ali que eu vi. Outra boneca. Eu tenho que ser essa boneca, mas eu não consigo pegar. Eu vi uma chave numa mesa, uma hora. Ah, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Tá. Eu tenho me trancado em diferentes partes da casa, tentando pensar em uma maneira de salvá-la. Eu tenho um conjunto de cinco chaves. Cada chave abre portas em diferentes áreas da casa. Existem as portas do grande salão, quartos, porão, sótão e a porta principal. Eu deixei uma única chave em cada área para destrancar a outra. Tá, pelo amor de Deus, calma. Eu cheguei a ver. Olha, eu tinha pegado aqui que era a chave do salão. E isso... O que é isso, cara? O que está tocando esse relógio? É, um relógio. Ó, ele tem um livro. Olha aquele livro lá, ó. Perto de uma pia, eu acho que eu vi uma chave. Será que eu subo? Ai, não sou a brinda. Não descobre tudo aí. Primeiro, se familiariza com o mapa da casa. É, vai aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não consigo começar a explicar facilmente o que aconteceu. O que está rolando aí do som atrás? É, porque é normal. Deixa do jogo. E você vai conseguir vir para cá, me pegar? Não, de repente está na pausa. Não, de repente está na pausa. Sai daí! Ah, ela está ali, mãe. Calma, ela está ali. A porta está fechada. Ela não consegue vir. Tem certeza? Não. Ainda fica rolando as coisas. Eu não sabia que ficava rolando. E você saiu de novo. Que barulho é esse, mano? Você fez, pode ficar abrindo e fechado, mano. Ah, eu estou passando mal. Ah, eu acho que ela está ali, mano. É, é, é. Fecha a porta. Você não tem que eu fechar a porta, não. Ai, Jesus Cristo, mano. O que é isso? A gente está jogando. A gente está jogando terror e você ainda dá um susto, garoto. Yeah! É, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é a minha mãe, Andresa João. A escandalosa, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Se vocês gostaram de eu jogar um jogo teu com a minha mãe, escreve aí embaixo o que vocês acharam. Escreve também nome de jogos, dá dica de jogo para a minha mãe jogar. Porque a gente faz gameplay, entendeu? Desses jogos aí. E é isso aí. Do mesmo jeito que eu trago o gameplay com o meu pai, eu quero trazer o gameplay com a minha mãe também. Tem alguma mensagem para eles? Um beijo, curte o vídeo, se inscreve no canal, que a gente volta, né, Breno?